Do Maple fica livre, todo mundo que causa dano ali fica suficiente pra bater, e olha o Karsa agora. Olha o Karsa que também tá muito tanque, enquanto isso tá o Lush batendo livremente nele. Chega o Steak agora, vai continuando a luta, o Afromo tenta se repulsionar. É o Wombokomu sensacional, o Super Mega Missile Ega de novo. Enquanto isso o NL Rampage continua com o Afromo indo pra cima. Double kill pra ele, a luta vai prosseguindo. Já é triple, já é quadra, será que tem beta? Beta kill o NL! Sai por pouco o Vivo Tomokomai sai, é um ace pra equipe da Flash Wolves, eles vêm pela opa inferior.